Professor, eu queria, primeiramente, agradecer você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, que é a entrevista BIOI, dizer que é um prazer imenso também. Pra mim também, é um prazer. O professor Ângelo tem vasta experiência em diversas áreas de pesquisa ligadas aos recursos pesqueiros, incluindo pesquisas com espécies invasoras, e por isso foi pensado para essa quinta edição da revista BIOICA. Assim, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre algumas questões que envolvem as espécies invasoras e também sobre a sua carreira de cientista. Professor, pode nos contar, então, como foi a sua escolha pelas ciências naturais, nos falar também sobre a sua formação e a escolha da sua área de pesquisa? Bom, a escolha por ciências naturais, ela foi meio circunstancial. A gente sempre gosta de dizer, não, eu lutei. Não, foi meio circunstancial que eu vim acabar, que eu fui parar na biologia. Na realidade, eu fui para Londrina, fiz o estibular, passei em farmácia bioquímica, mas antes, na primeira aula, eu pedi para transferir para a biologia. E aí, já em seguida, já comecei a dar aula, porque a minha formação era mais de professor. Durante, eu fiz o ginásio e o colégio, o ginásio e o colégio eram cursos de formação de professor. Aí, depois, eu fiz a biologia também, licenciatura. E daí, quer dizer, foi uma questão. Aí, depois de formado, me formei em 75, vim em 76, no meio do ano, para Maringá, como professor, só graduado. Mas, no fim do ano, no fim desse mesmo ano, eu já me inscrevi numa pós-graduação. Foi na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, na área de zoologia. E eu queria trabalhar com peixe, na época, e acabei... Mas, lá não tinha orientação nessa área. Aí, eu recorri a uma co-orientação, que foi da doutora Heloísa Godinho, do Instituto de Pesca de São Paulo, e consegui fazer a tese com ictiologia. Daí em diante, eu trabalhei com ictiologia, indefinidamente. Quer dizer, a etiologia foi, sim, uma escolha. Depois, eu fui para o doutorado, em 82, logo, quando eu estava no doutorado, quando a gente imaginou no Pélia, quando começou a formar o no Pélia, quando a gente começou a trabalhar em Itaipu. Foi durante o meu doutorado que eu ainda fazia viajando. E foi aí que eu tendi mais para a parte de biologia, da conservação, ecologia. A minha ideia é que teologia é pura mesmo, tanto assim que eu, na época, dava zoologia na universidade. Bom, e a escolha de conservação pela área de biologia de conservação, ou ecologia de reservatórios, que para mim, a biologia de conservação, realmente é a junção da ecologia com o manejo. Para mim, me dá a ideia de que isso é a biologia da conservação. Eu acho que eu atuo bem nesse nicho. Então, foi... Já no mestrado, eu trabalhava em reservatório, isso lá em 76, 77. Eu já trabalhava em 1976, 77. Eu já trabalhava com peixe em reservatório. Então, toda essa, vamos dizer, a escolha que eu fiz foi pela ecologia e depois pela área de conservação. Ah, que bacana. E no pé ele se tornou o que se tornou, né? Se tornou tudo. É, foi uma experiência muito boa. Eu não acredito. As espécies invasoras é a base da nossa alimentação, do nosso vestuário, de tudo. O nosso vida é dito, é claro que isso é verdadeiro. Mas eu não acredito porque o alimento pode chegar do almoço para a janta em diferentes pontos do mundo. As facilidades que se tem no transporte hoje. E a gente produz alimentos suficientes para alimentar todo mundo. O problema que tem é o problema na concentração de renda, na concentração de produção, no desperdício. Se tem também. Então, eu acho que esses são os problemas maiores que tem. E também a concentração de informações. Na realidade, você tem países que têm um nível de informação para a produção muito maior do que outros. E isso também faz uma diferença razoável. Não acredito que as espécies invasoras em si tenham alguma coisa a ver com isso. As espécies que já estão incorporadas ao sistema produtivo, elas já são suficientes para manter a população do mundo todo. Então, eu realmente não acredito nisso. A solução, portanto, não deve estar em produção. Como tem demonstrado várias introduções que têm sido feitas como solução. A agricultura brasileira está resolvida agora com o baguia feitano. Deu em nada. Com a carta, deu em nada. Com a tilata, estão se batendo. Para você produzir alimento suficiente, de maneira rentável, baseado em tilata, você vai ter que ter grande escala. Você não consegue em pequena escala fazer isso. Então, a introdução de espécies está provada que não é realmente a solução. Bom, eu acho que a primeira coisa que a população deve ter é a dimensão correta do tamanho do problema da introdução de espécies. Eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é criar demandas de políticos, de agentes controladores de qualidade ambiental, dos gestores de meio ambiente, ou seja, ou de empresas que têm concessão de usar o meio ambiente. Então, eu acho que aí a população deveria criar suas demandas em cima do conhecimento que ela teria. Então, eu acho que o primeiro passo realmente seria ela tomar conhecimento da importância do problema. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil no panorama que a gente tem hoje. Nós sabemos que hoje você tem grande parte dos políticos, eles estão representando uma parcela bem abastada da população. E eles trabalham essencialmente para essas pessoas, não pensam na sociedade como um todo, não há boa parte dos políticos que estão em comando. Então, você tem os problemas, e normalmente essa parte abastada tem lucro, por exemplo, com a degradação dos habitantes. Isso é lucrativo num primeiro momento, vamos dizer, de curto prazo de tempo, a devastação do meio ambiente é lucrativa para alguns. E o que a gente tem, a gente sabe disso, tem muitos políticos que estão beneficiando, estão representando esse setor da população, que tem uma exploração irracional dos habitantes. Então, o que eu acho é que a população tem que estar ativa para isso e para estar ativa para o que realmente saber do problema. O que você diria para motivar as pessoas que querem seguir carreira na ciência, diante de um período em que a ciência tem sido até menos pregada, existe até um negacionismo? Bom, eu poderia dizer que a ciência é uma atividade, a ciência é uma pesquisa, no nome geral, é uma atividade fascinante. Nos dias atuais está duro, está mais difícil ainda fazer ciência, por causa do tamanho do desafio que a gente tem, e a quantidade de recursos que a gente recebe. Então, eu acho que os avanços que a gente consegue fazer ainda são muito pequenos em relação ao que é necessário. Mas o que eu poderia dizer é que sempre vale a pena, mesmo que se movam um pouco, vai adiante, vale a pena. Então, se tivesse um recado para dar, se os jovens, seria esse o recado. Mesmo com todas essas dificuldades, ainda poder fazer ciência ou trabalhar em ecologia e conservação, ainda vale a pena. E é necessário que alguém que parte dos estudiosos se encaminhe para essa área. Uma pesquisa que tenha, mesmo básica ou aplicada, vai ter sua relevância. Mas, na nossa área, eu acho que a maior carência ainda está em avaliar as práticas e técnicas de monitoramento e conservação. monitoramento e manejo, ou seja, conservação. Eu acho que ainda fazemos muita coisa errada nessas áreas. Errada por ser ineficiente, errada por poder causar mais impacto. Então, eu acho, por exemplo, que pesquisas que levam à produção de protocolos de manejo, protocolos para a conservação são importantes, pesquisas que revelam as áreas que são mais importantes para a conservação, que indiquem nessas áreas, pesquisas que auxiliem os órgãos públicos a fazer o monitoramento e avaliação do impacto. Acho que todas essas áreas são pesquisas que valem a pena. mesmo pesquisas que chequem a relevância de medidas de mitigação, como, por exemplo, o fechamento, por exemplo, escadas, o sistema de transposição, ou conservação de habitats, de discriminatários, de áreas críticas. Ou seja, todas essas pesquisas, elas têm, são pesquisas, são áreas ainda em aberto, que podem, ainda carecem bastante, bastante avanço. Então, anotado para você ver projetos futuros. É. E sabemos que você já teve experiências junto aos órgãos ambientais, principalmente com os tomadores de decisão sobre as questões ambientais. Poderia nos contar como é que está, de fato, o contrato com a professora da sociedade? De fato, eu já tive, tenho atuado, desde o meu mestrado, eu já tenho atuado junto a diferentes categorias, tanto o órgão de controle ambiental, como o concessionário de serviços públicos, como o Ministério Público. Acho que eu tenho trabalhado com esses três setores desde há uns 30, 40 anos. A primeira vez, quando ainda estava no mestrado, quando teve um simbóseo nacional para definir os rumos da arquicultura e da pesca. Isso foi em 78, quando eu estava fazendo o mestrado. Então, desde aquela ocasião até hoje, a gente vem desenvolvendo isso, com alegrias e com tristezas, com sucessos e insucessos. Você tem, por exemplo, no caso de concessionária. Nós já tivemos, em geral, a gente tem tido muito sucesso. Desde que a gente participou dos eventos do Comase, do Comitê Assessor do Setor Elétrico, a gente tem tido sucesso. Mas tivemos também insucessos, como, por exemplo, levar o relatório dizendo, avaliando uma determinada atividade da empresa e, em troca disso, perder todos os projetos que nós tínhamos com aquela empresa. Porque eles não gostaram do resultado e mataram essa guerra. Essa é a conclusão que a gente teve. Então, com a concessionária, a gente também já teve, vamos dizer, frustrações. Com os órgãos de controle ambiental, tivemos também muitas reuniões, muita coisa. Creio que a gente pôde lutar bastante nessas discussões. participamos de inúmeras reuniões durante esse tempo todo, mas também tivemos revelas. Nós tivemos, por exemplo, na portaria do 4-5, eu participei de toda a discussão dela. O 4-5 é sobre a introdução de espécies. Participei de toda a discussão dela. E ela saiu até razoável. Só que fizeram um complemento depois que a gente saiu, que são as espécies detectadas nas diferentes bacias. Aí botaram tilápia na Amazônia, aí espalharam as espécies que foram detectadas em algum lugar na bacia e eles colocaram. E até hoje isso é usado como argumento para fazer novas introduções, porque a espécie já foi detectada. Só que a nossa briga durante todo o tempo foi de que o que valeria seria espécies instaladas, estabelecidas. Mas depois mudaram. Então, esse foi um grande insucesso. Mas teve muitas outras coisas que foram sucessos. E com o Ministério Público também. O Ministério Público a gente teve, por desconhecimento do Ministério Público, teve alguns revérbios. Eu não preferiria nem comentar aqui. Mas também tivemos sucesso enviado ao Ministério Público, como, por exemplo, nessa luta que todos nós participamos de segurar a construção de hidrelétrica em alguns rios que são vitais. Não só aqui. No Ritopantins também a gente participou com o Ministério Público. Então, e graças a isso não foi construído. Estava em rediscussão novamente. Mas pelo menos segurou durante bastante tempo a instalação de um empreendimento que causaria um prejuízo muito grande. Então nós tivemos com todos esses setores, alegrias e tristeiras, vamos dizer assim. Mas acho que no fundo o saldo foi altamente positivo. Em geral, as pessoas aceitam bem as informações que a gente leva, as informações científicas que a gente leva? Sim, sim. Não só as informações que tanto aceitam, os órgãos de controle ambiental são bem abertos a isso. Tanto assim é que a gente já deu cursos, complexos cursos. de ecologia de reservatório, já temos no IBAMA, duas vezes. Tendemos no Amapá, uma vez. E trabalhamos em cooperação com outros órgãos, as semas estaduais. não trabalhamos muito com o IAPT aqui no Paraná, não sei por que carga dar, mas não trabalhamos muito. Mas os estados vizinhos, todos setésimos, nós vimos o curso setésimo, em São Paulo. Então a gente teve a oportunidade, eles são acessíveis a isso e eles estão dispostos a discutir isso. Então, essa atuação junto aos órgãos de controle ambiental normalmente é muito bem sucedida. Porque a gente leva a eles as informações que eles ainda não têm. Ou pelo menos a gente participa de discussões, a gente muitas vezes faz isso, de sugerir, inclusive, que dentro de uma discussão, de um problema, eles têm que decidir, leve diferentes visões. eu tenho participado de reuniões com eles com visões totalmente antagônicas sobre o mesmo problema como o sistema de transposição do peixe. Dá umas duas ou três vezes que a gente tem juntado pessoas com diferentes... E é sugestão nossa, porque a discussão sempre é muito boa. A discussão presencial, com todos os envolvidos, sempre é muito boa. O que não dá é uma discussão que você não tem condições de se apresentar, ou uma afirmação que você não tem condições. Mas, em geral, você está bem bem adicionando uma técnica proveniente da universidade, da sociedade... Sim, não tem tido problema com o seu órgão de controle ambiental, não. Agora, quando a pessoa não quer ouvir o que você está falando, por exemplo, alguns setores ou mesmo ou concessionária, ou de concessionária, ou de Ministério Público, às vezes, não quer ouvir por outros interesses, ou porque ele está divulgando uma coisa oposta ao que você está falando, no caso do Ministério Público, ou porque ele tem... ele vai ter prejuízos com aquilo que você está falando. Então, isso pode acontecer também. Mas, no geral, você... em todos os setores, você pode interagir e resultar em benefício. Eu acho ainda a tilápia. Embora o tucunaré seja uma espécie, seja um burro, uma espécie que causa mais prejuízo instantâneo, o prejuízo dele é mais localizado. Agora, a tilápia, ela se expande extraordinariamente, ocupa... a força de propágulo de tilápia é muito maior do que o tucunaré. E a possibilidade dela entrar no ambiente é muito maior. No livro sobre espécie invasora mesmo, tem o livro do Simberlóf, tem vários, né? Simberlóf, que eu acho bem interessante. Mas a que eu mais gosto, a que mais deu prazer para ele foi, realmente, o canto do algodô. O canto do algodô. Esse foi, realmente, o livro que eu mais gostei de ler. Ele é sobre conservação de um modo geral, mas ele dá um destaque especial para espécies invasoras. Então, eu gostei muito desse livro. Você foi um jornalista, né? Isso, a linguagem é muito... muito, muito bom. Eu já recomendo. Obrigada. Tem umas 30 páginas, né? É. Acho que é o Simberlóf. Simberlóf é o ídolo, né? Dos... Inclusive, ele foi o nosso entrevistado na primeira parte da edição, né? É. Eu acho que ele é realmente um dos melhores. É o melhor. Acho que foi biologia da conservação. Foi, principalmente, a biologia da conservação para a graduação. Eu achei que... A pós-graduação também, né? A pós-graduação fica mais elaborada. Você não fala tanto mais as coisas simples, né? Eu fui só aluno ainda em 2008. É. A biologia da conservação. É, eu não sei se dá. Ou não tem possibilidade? Eu não tenho. Acho que não. Eu teria sido biólogo. Eu não me vejo em outra. Quando era moleque, eu queria ser jornalista. Mas hoje, eu não me vejo em outra. Eu faria tudo de novo. Então, deve ser. Eu quero que você já viu. Apesar dos anos. Eu não me vejo em outra. O Macombia virava muito. Rosemary Macombia. Lou Macombia. O William Miller. É uma pessoa que eu tive muito. Ah, tem muitas pessoas. Eu deixaria esses dois. Na ciência, esses dois eu deixaria. Embora eu poderia acrescentar outros também, mas eu achei esses dois agora. Tem muitas outras pessoas de lá. Não tem. Gostaria de ter, mas ainda não. Trazendo muitas alegrias e tristezas também, como tudo na vida. Então tá, professora. A gente encerra a nossa entrevista. Agradeço a ela mais uma vez, toda a sua liberidade. E participar na revista. com certeza uma grande contribuição. Muito obrigada. Muito orgulho. É um prazer. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri